Gente, Paranaíba terá o concurso de... desculpa, terá o curso de Medicina Veterinária pela UFMS. A universidade vai oferecer 50 vagas para o curso, com investimento de 26 milhões, que são resultado aí de emenda federal. Bom dia, Rude, bom dia a você que acompanha o TVC Agora e uma parceria entre a FIEMES e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também com a Prefeitura de Paranaíba e Poderes Legislativos Federal e Estadual, irá permitir a implantação do curso de Medicina Veterinária em Paranaíba. O termo de empréstimo incomodato, em que a Federação das Indústrias coloca à disposição do município e também da universidade quatro contêineres com salas de aula para iniciar a graduação, foi assinado na segunda-feira. Segundo o presidente da FIEMES, Sérgio Longuin, a educação é um dos pilares fundamentais da instituição que aceitou ser parceira do projeto no mesmo instante em que foi procurada. Já o reitor da UFMS, Marcelo Turini, destacou que o curso já é uma realidade aqui em Paranaíba. E para que a educação transforme a sociedade, é necessário que haja investimentos. Já o prefeito Michael Queiroz, salientou que a assinatura do termo é a realização de um sonho antigo aqui no município. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul irá ofertar 50 vagas para o curso de Medicina Veterinária aqui no município, com investimento de 26 milhões de reais, que são resultado de emenda federal. A expectativa é que um edital com a abertura de vagas seja publicado ainda em setembro deste ano, para que o curso já entre em funcionamento em 2023.